Música Meu nome é Jocelina Eu tenho deficiência visual Desde criança Tenho um glaucoma por gente Isso quer dizer que eu já nasci em Célia Nasci na cidade do interior Jaguaruã Eu morava aqui em Fortaleza Com 10 anos pra começar a estudar Era pra eu ter começado a estudar Com 6 anos Mas minha mãe Não deixou eu ir Eu super protegia Tinha medo que eu Eu vim morar no internato Aos 10 anos Passava a semana no colégio Estudando no antigo Instituto de Cegos Onde lá eu estudei Aprendi o braile Nos 6 meses que eu estava lá Graças a Deus eu já sabia ler e escrever Já estava alfabetizada E estudei lá até a 4ª série Depois eu fui estudar Nas escolas comuns Com o acompanhamento de uma professora Que a gente chamava a professora A gente era antes Que essa professora Ela passava por braile As matérias de línguas No caso na época Era inglês e português Eu queria sempre ser independente Não era que eu quisesse Não quisesse o apoio da família Não era isso Mas eu sentia gente Que se eu estivesse com ela Eu não me aproximava das outras pessoas Os colegas raramente Conversavam comigo Eu não ia aprender a andar sozinha E assim a minha orientação em mobilidade Que eu consegui fazer com os 12 anos Ainda morando no internato Estudando no Instituto Eu fiquei com medo de perder Porque eu ia ficar no dependência De andar com a minha irmã Aí então eu saí desse colégio Enfim, eu me matriculei em outro colégio E de imediato Consegui um local Para começar a trabalhar Eu tinha 16 anos Numa fábrica de vassouras Moraram, estudavam no outro Aí eu já fui conseguindo A minha tão sonhada Prematura independência E aí assim Eu estudei Concluí o ensino médio E assim Depois eu tinha um sonho Que era Eu possuí minha casa Eu dizia que eu não ia casar Como até então Ainda não casei Fiz um estágio na casa militar Do governo Que foi assim Muito importante Que colabora muito Com o crescimento da gente No sentido de De você mostrar Suas habilidades Suas competências Era um estágio Mas ao mesmo tempo De muita responsabilidade Que eu estadiava Com a segurança Do governador Então assim Eu ficava sabendo De informações Quando ele ia chegar No palácio Quando ele ia sair E tal E trabalhei também Nos correios Na coisa que eu mais gostava De fazer Que era telefonista Eu sei que Eu dava conta Porque eu gosto Então eu Eu sei que eu era competente Que eu sou E foi muito bom também Eu quero dizer Meu sonho Um tempo depois Foi comprar Minha casa Aqui onde a gente está E assim Foi outro passo Muito importante Porque eu saí Da companhia Da minha mãe Da minha família Para vir morar Sozinha Assumir todos os riscos Todas as responsabilidades Que é de uma pessoa De repente se tornar Um contato Por caso Texto Independente Eu me considero Vitória Até então A criança Que está do meu lado É a Bibi A verdade O nome dela É Luzias Mais carinhosa Eu estou De me chamar De Bibi E assim Na verdade Ela é minha vizinha Há pouco tempo Há oito meses Mas assim A gente Se conheceu Na época De instituto É quando Ela era Criança Bem meninancinha Que ela realmente É como se fosse Da minha família Talvez nesse momento É até mais do que isso Porque a minha família Mora um pouco Em mãos de mim Não enxergar Para mim Não é nenhum problema Assim Porque eu Eu estudei Graças a Deus Eu já trabalhei Mas assim Eu já Eu gosto Eu me identifico Com trabalhos voluntários Eu faço parte Da associação Eu estou Vice-presidente Até o final do ano E lá assim Eu desempenho Trabalho de representação Associação Nos movimentos Nas atividades Eu viajo sozinha Se preciso for Eu ando sozinha Com a minha bengala Eu também viajo Para me divertir Para passear Porque eu amo viajar Eu amo Aparar minha mala Gosto mesmo De viajar Uma das coisas Que eu mais gosto De fazer E eu levo A minha vida normal Eu me divirto Eu vou para shows Eu vou no cinema Quando é o filme Que eu gosto No teatro Eu gosto de ler Então eu leio em prime Livro em prime Como eu ouço CD Livros gravados Eu sou casada Há três anos Meu esposo Tem uma deficiência Visual-pacial E ainda é Massa-terapeuta E assim Eu sou muito feliz A gente tem um relacionamento Muito bom Quero dizer para as pessoas Também que assim Eu casei Mas eu pretendo Um dia eu voltar a estudar Fazer cursos Para contribuir mais Para o meu currículo Para a minha melhora De aperfeiçoamento E tem um pouco de dificuldade Mas é muito gratificante Quando a gente consegue Fazer nossas coisas Ser deficiente Não impede De você ser uma pessoa Feliz Realizada E que possa contribuir Com a sociedade De qualquer forma E mais ainda Não impede De que você ajude Ser próximo De que você Passar por alguém Você ganhe o seu dia Porque O dia que eu posso Sobre de alguém A.N.F. Play mode